Música Dom Virgilio, cardeal do karma da Silva, Sdb. Hateten, uma creda, labando o partido político usa imagens Jesus Divina Misericórdia e a campanha eleitoral, mas berrusso atorespeita o atributo sagrado nebê, Sarane Católica, Sira Ujã. A gente tem uma atributo religioso, não é? A gente tem uma atributo religioso, não é? A gente tem uma atributo religioso, não é? A gente tem um direito a tu usar. A gente tem um direito à cruzgar, taraterchuga, ratais faros, santo idania, santa idania, incluindo Jesus Misericórdia. Agora, não dá? Amém. Nosso excedente do sistema de identidade é que nós estamos vendo a água e a ropa, e a gente não está vendo a água. Então, a água tem uma vergonha, a água, a cruz, a ropa.. E a água tem uma limitação livre e a lágrima. O cardeal considera que o Partido Político Balu usa imagens de Jesus Divina, Misericórdia e a campanha eleitoral sem influenciar o eleitor Sira no voto para o Partido Sira. O Partido Político Balu usa a imagem sagrada Sira e a campanha eleitoral. O Partido Político Balu usa a campanha eleitoral. O Partido Político Balu usa a imagem sagrada Sira e a campanha eleitoral e a território Lahan Tomac. O Partido Político Balu usa a campanha eleitoral. O Partido Político Balu usa a campanha eleitoral.